Na última sexta-feira, dia 20, por volta das 10 horas, um indivíduo identificado como sendo Joneilson Barbosa Pereira, vulgo velho ou catita, entrou em confronto com a polícia militar e se deu mal. Entenda como tudo aconteceu. Segundo informações repassadas pela própria polícia militar, o catita recebeu a missão dos seus chefes de ir à cidade vizinha de Canaã dos Carajás para chefiar o crime organizado naquele município. Uma espécie de torre de uma facção criminosa, de posse das informações levantadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, foi designada uma guarnição para o local, onde possivelmente catita estava na rua J, bairro Monte Castelo. Lá chegando, logo foi feito um cerco. Foi quando, de acordo com os militares, o catita tentou fugir, saindo pelo quintal, com uma arma de fogo em punho, um revólver calibre .38 em mãos. Foi dado ordem de parada. Segundo a PM, ordem essa não atendida pelo indivíduo, que resolveu apontar a arma em direção à guarnição, sendo necessário efetuar disparos de arma contra Joneilson Pereira. Logo, foi imediatamente imobilizado, neutralizado. A polícia ressalta que Joneilson Pereira possuía diversos processos sob acusação de tráfico de entorpecentes e também de ter atacado a tiros um quartel da PM no estado do Maranhão. Com essas informações, nós voltamos aos estúdios. É com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.